O que é que é o que é lá, maldito? Meu Deus! Vai pra lá, filha! Vai, 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 porra! Puta que paga! Olha, olha, olha! Tem que pular! Olha só ventando! Tem que pular cá! Olha aí, olha aí! Vai pra lá, rapaz! Olha esse fone todo, olha! Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui lá, deixa eu ver aqui lá! Olha, 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 olha! Olha, olha, olha! Olha, 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 olha! 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 Quebra a pular! Olha! Olha! E aí? Ele mandou o verlo! Cadê o Cristo? Meu Deus do céu! Na casa do carinho! Ela mandou essa mentira! Meu Deus do céu, vou não falar! Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, vai pra lá. Entra, vói, entre! Entra, entra, entre. Entra, pique. Vem aqui, aqui, olha, esse vinho é triste. Viu lá? Ele veio sair, pernão, já faz geral. Viu só? Viu só, vó, vó. Vó, vó, vó. Vó, vó, vó. Olha lá, olha! Olha, olha aqui, olha. Olha aqui, olha lá. Tá pegando outra escada, pô, olha a cena lá pra cima. Vó, minha cara! Ei, gente, não pega outra borda! Vó, vai bater um fio aí, ó. Olha ali, ó. Sleeping visual. Olha, olha aqui, olha aí pessoal. Cover atrás de uns fios aqui . Olha, vem pra sacauro. Curtiu lá aí? Olha só. Carrasco daí que passou ali. Passou o arco de um cuchu, puxa, o cara, olha, olha aí... Viu aí, Remove. Pastor, até pergunto a armada, irmão. Passou?